Um forte vendaval deixou estragos e prejuízos para os moradores de Parauapebas na tarde desta quarta-feira. Nesta loja, quase todos os vidros da frente foram quebrados com a força da ventania. Lama e sujeira foi o que restou nas ruas da cidade. Muitas casas tiveram seus telhados destruídos, como a do senhor Luiz Miguel, que teve sua residência atingida pela construção de um prédio que não aguentou o vendaval. Prejuízo grande, bastante, né? Vocês estão vendo aí que a construção do lado caiu em cima da casa, não foi tanto vento, né? Vocês podem observar que veio a construção cair, o vento foi forte e caiu em cima da casa. Então, por ser muito pesado, arrebentou tudo, entendeu? Graças a Deus não teve problema, foi vítima fatal, né? Nem mesmo os postos de energia ficaram em pé. Fachadas de lojas foram arrancadas. O caso mais trágico foi o de Pedro Henrique de Freitas, de 19 anos, que na hora da chuva buscava abrigo em uma construção. O muro da obra não aguentou o vendaval e caiu sobre o jovem, que morreu soterrado. O corpo foi encaminhado para o IML de Marabá e depois seguirá para o estado do Ceará, onde reside a família.